Vos louvamos agradecidos pelo testemunho da bem-aventurada Peníndio Cardoso que sofreu um martírio para não nos ofender, dependendo sua fé e sua dignidade. Ainda adolescente, com pureza de coração e firmeza de virtude, vos suplicamos a sua carnização e que suas preces sirvam de auxílio e proteção para as crianças e as famílias que a envolvem. Que os seus exemplos iluminem os nossos adolescentes e jovens, levando a saciá-los a sede do coração e vosso amor do Pai, e sede e estímulo de contínua conversão para todos nós. Nós vos apresentamos também os favores divinos que, nesta hora, ardentemente necessitamos. E esse é o momento de você pedir aquela graça. O que é que eu quero pedir hoje? É por cura, é por libertação, é por uma pessoa da minha família que está enferma, que está hospitalizada, é uma pessoa que sofre na depressão, no pânico, na ansiedade. Colocamos aí os nossos pais, é alguma pessoa da minha família que está precisando? Peça agora aqui diante do seu martírio, diante do acontecimento trágico aqui, mas também que foi de vitória. Hoje nós temos uma santa na honra dos altares lá no céu, e que está saindo por nós aqui na terra. Que vocês possam depositar e colocar toda aquela necessidade que vocês hoje apresentam. E vamos rezar principalmente pela educação, pelos estudantes, pelos professores, pela nossa paróquia, por nossa cidade e o mundo inteiro. Concedê-nos ao Pai, que por intercessão da Beata Benigna, sejamos atendidos e vivamos a alegria do Evangelho, do Vosso Filho, que convosco vive reino para sempre. Amém. Amém. Pai nosso que está aí nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso Filho, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que cada dia nos saiu hoje, perdoa.